Música Atualidade Espampa, oferecimento Água Mineral Itati Olá, muito boa noite, estamos iniciando o Atualidade Espampa desta terça-feira, dia 14 de janeiro de 2020 Eu ainda estou com 19 na cabeça, mas eu vou vencer essa barreira, é 2020 Pois neste dia de hoje, entre outras coisas que aconteceram, após quase 60 dias em greve, os professores estaduais encerraram a sua greve Entre propostas e despropostas, e aceitamos e não aceitamos, foi criado um novo impasse No momento em que o governador resolveu descontar os dias parados, não aceitou a proposta do CPERX Foi feita uma votação, porque percebeu, se eles perceberam, que estava dividido E por 725 votos a 593, os professores, os docentes filiados ao CPERX sindicato resolveram ou optaram por voltar às aulas A sua presidente, Elenir Scherer, disse que vão continuar mobilizados, enfim E tem muitas outras coisas que foram ditas e que resultaram nesta greve Que depois o programa vai tratar também Inclusive, a maneira que ela se referiu ao governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite Este menino, ou este guia, uma coisa assim, acho que foi Este menino está pensando Não, né? Vamos às outras manchetes do programa de hoje Vitorino O presidente Bolsonaro manda rever o salário mínimo por conta dos índices de inflação E o Banco Central propõe programa de milhagens e educação financeira para os brasileiros O presidente da Câmara, esquecendo os seus compromissos assumidos, já pensa na sua sucessão O brasileiro está mudando seus hábitos de consumo E a pechincha está fazendo cada vez mais parte do seu dia a dia E cerveja artesanal de Minas Gerais está causando pânico no país Já causou duas mortes Protestos no Irã Agora os estudantes levam o país numa encruzilhada No qual eu vou fazer uma análise de três possibilidades Era para ser o início das férias Mas não foi Eu vou falar sobre o acidente no morro das fúrmas em Torres Que vitimou um professor de pecoeira de solidade Efetivamente, o programa hoje está cheio de informação e algumas bastante desagradáveis Muito tristes, muito tristes Como esse episódio que aconteceu Exatamente, na manhã de hoje chegou Próximo das seis e meia da manhã Um grupo de quarenta pessoas Uma excursão que saiu de Soledade para Torres E eles estariam de férias agora Passar sete dias na praia e tudo mais O quanto que a gente não faz essa programação Ainda mais reunindo um grupo E esse grupo era capitaneado pelos professores de capoeira Entre eles, esse que acabou falecendo Juliano Pinto, quarenta e cinco anos Então eles chegaram e foram fazer uma visita no morro das fúrmas E ele foi jogar Realmente a gente vai mostrar imagens para vocês e tudo mais É um penhasco que tem E ele foi jogar algumas rosas Alguns alunos estavam junto e relataram Que perceberam na hora Exatamente Caiu exatamente São trinta e cinco metros E ele foi jogar rosas ao mar E acabou escorregando nas pedras E os alunos perceberam que ele ia cair Mas realmente não tinham o que fazer E assistiram Então ele cair A brigada militar Exatamente Eles chamaram tudo de socorro e tudo mais Não conseguiram, é claro, ajudar no momento Imagina o trauma desses alunos também E chegando a brigada militar Eles tiveram que realmente fazer um resgate O resgate não foi fácil Eles tiveram que usar, inclusive, rapel para o resgate E conseguiram, então, pegar o corpo desse professor Então o Rio Grande do Sul fica triste com essa notícia Uma notícia realmente que abala a todos nós Uma pessoa jovem de 45 anos Um professor, uma referência Era para ser férias E nos coloca no cenário com uma notícia ruim Não, e tem que ter muito cuidado para se aproximar Quer dizer, era uma pessoa que já Que tinha experiência e tudo mais Não era uma menina Não era uma pessoa inconsequente Era uma pessoa que se aproximou para jogar rosas Quantas vezes a gente não faz isso? Mas tem que ter cuidado Tem que ter um respeito Porque pode acontecer e como aconteceu Daqui a pouco até uma pequena erosão ali Alguma coisa Você olha, parece que foi um lugar legal Escorregou e aí realmente não tem o que fazer Ontem guardadas Claro, não há comparação Porque ali o ambiente é completamente diferente Mas nós tivemos em Porto Alegre ontem Também um acidente desse tipo Um cidadão estava instalando tela em uma janela Ali no bairro Petrópolis E também caiu de uma altura Se eu não me engano Eu acho que era o décimo terceiro andar De um prédio também Mais de 30 metros de altura Acabou também falecendo Seu colega ali teve que também O Rui Beirato não morreu agora? Também de tom? É, às vezes É que tem uma Os neurologistas Eles dizem o seguinte As pessoas têm que entender Que a partir dos 35, 40 anos Os seus reflexos começam a entrar em decadência O reflexo fica mais lento Então assim Ah, bom, Matheus Sim, tem gente que treina Academia, lutador de boxe Está treinando seus reflexos Mas isso é menos de 1% das pessoas Então, normalmente A partir dos 35, 40 anos Seus reflexos começam a ficar mais lentos Olha o jogador de futebol O jogador de futebol Tem um, dois com mais de 40 anos aí jogando O resto a partir dos 30, 35 Isso se aplica a todos os reflexos Especialmente Nos procedimentos Nas atitudes, nos atos do cotidiano Ah, colocar um quadro Arrumar um não sei o que Sobe numa cadeira Sobe nisso, sobe naquilo O teu reflexo não é o mesmo Que você tinha Quando tinha 15, 20 anos Que você pulava numa perna só E um outro elemento aliado a isso Que é uma falsa sensação de segurança Por já fazer aquilo há muito tempo No caso de um profissional Por exemplo, nesse caso Que eu citei de ontem Eu não gosto de ficar fazendo Essas análises depois do Sim, depois do fato acontecido Parece meio óbvio É, parece também que está se botando Se responsabilizando o cidadão Por um acidente Mas quando eu fui Quando eu fui instalar o ar-condicionado Na minha casa O cidadão, ele fez tudo Da forma mais rápida possível Porque ele tinha mais umas 12 Instalações para fazer naquele dia Então assim, alguns cuidados Com a segurança vão Não, isso aqui eu já Aqui está seguro Está tranquilo Faz com o olho fechado E uma mão ataca É, sabe? Então você acaba relaxando Alguns EPIs Alguns equipamentos Você já não usa Com aquela, sabe? Aqui eu já faço isso há muito tempo Isso se aplica a todo A todo ato A todo procedimento De ação contínua Sim E o maior vítima disso Sabe onde é? No trânsito No trânsito O maior número de acidentes Não é de jovens De 18, 19 anos É de 22 a 25 É 22 a 25 Porque ele adquiriu segurança E aumenta consideravelmente De 40 a 45 Entende? Porque aquele procedimento Se tornou rotineiro A pessoa se descuida É Pois olha, deixa eu dizer Uma coisa para você Já que vocês estão falando De acidentes, enfim Nesta madrugada Aconteceu um acidente Com morte No bairro Partenon Terrível Terrível Uma mãe e uma filha Uma mãe que estava saindo Da escola Onde tinha conseguido Uma bolsa de estudos Né? Para a filha que estava com ela Para a filha Para a filha que estava com ela Foram atravessar Uma rua Em cima da faixa de segurança Depois, ato contínuo Se soube Que a sinaleira estava aberta Enfim Mas uma coisa não justifica a outra Um motorista Já foi Já é sabido pela polícia Que foi um homem Num carro alugado Que não se sabe Da onde ele é Da onde ele não é Ele matou a menina Pegou as duas Jogou a mãe para um lado Teve no mínimo As duas pernas Por enquanto As duas pernas Quebradas E a menina Ele jogou A trinta metros Do lugar Trinta e nove Mais precisamente Segundo a perícia E fugiu Fugiu Abandonou o carro Vale perto Olha a velocidade É uma absurda Vamos mostrar de novo Porque eu estou falando Não foi hora em nada Não foi hora em nada Nada Ele passou batido E trinta e cinco metros Era o penhato E os veículos Que estão do outro lado Da pista Você imagina A velocidade Ali Cinquenta Sessenta Que é o limite Porque Perímetro urbano Coisa e tal Imensa perímetro urbano Faixa de segurança Amigo Abre o olho A velocidade E outra coisa A oitenta quilômetros Por hora Magda Você não atira Alguém a quarenta metros De distância Pois é Não sei Morreu a menina Com dezenove anos Morreu no local Atirada Quarenta metros Para frente Enfim E a mãe dela Obviamente Aí tem os lados Mais Com requintes De crueldade Que a mãe Não foi No enterro da filha Porque está Num hospital Com duas pernas Quebradas No mínimo E hoje No final da tarde Pouco antes Do final da tarde Um homem Atravessando A avenida Independência Morreu Atropelado Por uma Lotação Aí Vamos lá Viu ou não viu Ele olhou Para o lado errado Que tem aquele trecho Da independência Que a população A vítima Que não teve Nome revelado Talvez agora Até já tenha tido Mas a gente está Aqui dentro do estúdio Eu não sei dizer Para vocês Daqui a pouco Vamos dizer Que não muda nada Seria um homem De quarenta E cinco anos Magda Atravessou A independência Deixa eu botar Deixa eu botar De culpa Nisso aí Sim Eu acho Que a engenharia De tráfico De Porto Alegre Mais precisamente A IPTC O Dr. Fábio Juliano É meu amigo pessoal Então ele sabe Que o problema Não é dele É coisa que ele herdou Mas historicamente A engenharia de tráfico De Porto Alegre É uma esculhambação É o mínimo Que eu posso dizer É uma esculhambação A rua vai para lá Vem para cá Tem metade da rua Que vai pela esquerda E outra metade Vem pela direita Aí daqui a pouco Lá adiante A rua fica para a direita Para a esquerda Desculpe gente Com todo o respeito Que me merece A IPTC É o departamento técnico A área técnica De engenharia de tráfico Da IPTC Mas Porto Alegre É uma esculhambação Eu posso pegar Pelo menos 5 exemplos Absurdos Em Porto Alegre Absurdos E a coisa Se tornou ainda Mais complicada E perigosa Agora Com as tal As ciclovias Porque inventaram Essas ciclovias Onde passa 5 bicicletas por dia E acabaram Com o estacionamento Por exemplo Na Zé de Elencar Nas proximidades Do Hospital Mãe de Deus Acabaram com o estacionamento Em dezenas de locais Em Porto Alegre Onde o próprio estacionamento Funcionava Como uma espécie De retenção De alerta Para as pessoas Para colocar Essas ciclovias Para atender Meia dúzia de chato Agora vou dar o nome As pessoas Meia dúzia de chato Alguns deles Liderados pelo vereador Esgarbosa Que é da Movimento das Bicicletas Não sei o que Encheram Porto Alegre Cortaram os estacionamentos Encheram Porto Alegre Essas ciclovias Onde passa 5 bicicletas por dia Eu já andei na Ipiranga Ali Já procurei bicicleta De uma ponta Ipiranga A outra Não vi uma bicicleta Mas vi o trânsito Prejudicado Por causa daquela faixa Que foi dedicada A ciclovia Gente vamos entender Que ciclovia é um negócio Planejado Para cidade planejada Não é para Porto Alegre É uma cidade centenária Pô Sabe Vamos colocar ciclovias Adequadas Em locais adequados Mas essa indústria Da ciclovia Que virou em Porto Alegre Virou uma bagunça Uma esculhambação Bagunçou O que já era bagunçado Anotem Essas tragédias Que nós tivemos Magda Vão se multiplicar Aí vem agora Faixa exclusiva Para ônibus Faixa exclusiva Para ônibus Tem que ser separado Por canteiro Como é a perimetral Que aliás Nunca vi uma perimetral Também com 30 sinais Perimetral com 30 sinais Só em Porto Alegre Mas enfim Que engarrafa mais Do que as Que engarrafa mais É Mas enfim Vamos Faz de conta Que tá legal Mas assim ó Faixa exclusiva Para ônibus Aqui no Nonoay Cavaliada Milhares de pessoas Foram multados Porque o sujeito Tem que entrar à direita O radar pega ele Pum Ele vê que ele é multado E se anda a faixa de segurança E se anda a faixa do ônibus Tem um trecho lá Do fim da Ipiranga Também Que é a mesma coisa Tu sai da Da transversal Para entrar à direita A única forma que tu tem É dentro daquela via Porque não há Possibilidade De tu entrar já Do meio para a esquerda Não tem como Não Aí tu entra ali Tem posto de gasolina Aqui no Nonoay Na Cavaliada Que ele disse Bom se continuar assim A gente vai quebrar Porque ninguém pode entrar no posto Vamos mudar de assunto Eu sei que esse assunto É importante Mas vamos mudar Porque temos muitos outros Assuntos importantes Aqui para tratar A Toma Cheque de Cantofone Eu fiquei curiosa Com a Toma Cheque É interessante Dona Magda Porque toda aquela história Que aconteceu Do general Suleimani Já está em segundo plano No Irã Ele foi vingado As duas bases americanas Foram atingidas Mas o avião ucraniano Se tornou O foco de tensão O que está acontecendo no Irã Aquele voo ucraniano Que ia para Kiev Foi abatido Por engano Aquela história Que todo mundo sabe Ele tinha muitos estudantes Iranianos Que foram fazer Pós-graduação Na Ucrânia E na Europa E depois Ou Canadá Então deu uma comoção Da classe A E a classe média A classe alta e média Que frequenta as universidades Iranianas Protesto de rua Contra o governo De Ali Khamenei Que é o descendente Direto De Comeine E esses protestos Não param O que está acontecendo? Eu vejo três cenários Nessa situação Não é mais Um Os protestos vão continuar E o governo Vai recrudescer Não existe uma oposição Organizada dentro do Irã Porque essa é uma geração jovem Ela vem depois da queda De Mohamed Shah Reza Palev Então ela só conhece Esses ayatolás Com regime religioso E a segunda situação É uma situação Que ela vai perder a força Que eu acredito Que perca a força Porque o movimento estudantil Quando ele é acéfalo Nesse caso iraniano Não tem um líder A oposição iraniana Não tem uma liderança Ela tem uma oposição Fora do Irã Mas que necessariamente Não são iranianos São gente que quer Tirar o regime Por interesses próprios Comerciais Que nem os Estados Unidos Mas tem uma terceira hipótese Uma divisão Uma cisão No governo Pode acontecer Comeine Era tão inteligente Que ele criou dois Dois O exército Então Tu tem um exército Na mão No Irã Não quer dizer Que tu tem um país Na mão Porque tem um exército E a guarda revolucionária Teria que ter uma cisão Dentro do governo E aí os Estados Unidos Poderiam aproveitar E colocar Alguém mais moderado E o Irã Se livrar dos ayatolás Que não é todo iraniano E quer se livrar Então esse quadro Está se tornando Um pano de fundo Para o caso Suleimani Quer dizer Ninguém mais fala Nem pisoteando A bandeira americana Está acontecendo mais Israel ninguém fala Só falo De tirar Ali Khamenei Que é o descendente De Comeine Na sucessão Desse governo Dos ayatolás Eu acho Na minha interpretação De estudar o Irã De ler muito Sobre o Irã E aquela região Do Golfo Pérsico Que isso aí Vai terminar Perdendo a força Porque todo movimento Estudantil Ele perde a força Em relação Quando o governo Recrudece É diferente Quando a classe Baixa Vai para a rua A revolução iraniana Em 79 Foi diferente Tinha intelectuais Tinha classe alta Tinha gente do povo Essa não É uma revolução Meia de elite Então eu acho Que ela vai ficar No meio do caminho O que tu acha Mário Barcelos Olha Eu acho que O Chicão tem razão Em alguns aspectos Mas outros aspectos Não Primeiro Existe Claro Que é uma grande Decisão Dentro do Irã E o Irã É um país Muito complicado Muito complicado Porque é um país Penalizado pelos Estados Unidos Um país que não tem dinheiro Um país que não consegue Fazer negócios Um país que vive Dentro das suas fronteiras E com essa conquista Dessa parte do Iraque Desse planejamento Depois de toda aquela guerra Que teve entre o Irã E o Iraque Todo mundo lembra Daquela guerra Em que isso Claro Foi fomentada Pelos Estados Unidos Porque existe aquela Velha máxima Dividir para conquistar Quanto mais você Dividir mais você conquista Essa é uma técnica Americana Até que seus Tentáculos Que seus objetivos Sejam conseguidos O Irã Está trilhando um caminho Muito perigoso E a única solução Para o Irã Justamente É mudar o seu regime Mas como mudar O seu regime Se a guarda revolucionária Está ao lado Dos aiatolás E esta guarda revolucionária É superior Ao próprio exército Daquele país Então É um momento Muito difícil É um momento Muito perigoso Que vive o Irã Mas dona Magda Eu queria fazer Uma homenagem Eu sei que eu vou Trocar de assunto Não tem problema Uma grande figura Um grande amigo Que hoje completou 90 anos E não se imobilizou Continua trabalhando Eu falo do nosso colega Roberto Prado O Pradinho Os amigos antigos Como eu e outros Tantos aqui o chamam Ele é o responsável Pelo som das rádios Os sons das rádios Do nosso grupo Na empresa Nós temos 15 rádios E é um grupo Muito grande De emissoras de rádio Todas elas Têm a sua supervisão Na parte técnica O som E o Prado Aos 90 anos de idade Recebeu uma grande homenagem Dos seus amigos Tiveram um grande almoço Foi um grande almoço Com a presença Do presidente da empresa Do Otávio Com a presença Dos seus amigos Com a presença Daqueles que gostam Dessa figura E eu só quis dar Esse exemplo Sim O que muita gente Quando chega a determinado O povo da vida Ah, 70 anos Tá na hora de parar Tá na hora de ficar Imobilizado E a pior palavra do mundo É o cidadão Se tornar imobilizado Pergunta pro Prado Aos 90 anos de idade Amanhã Seu Prado Seu quer parar de trabalhar Ele vai Hum, hum, hum Seu parar E trabalhar Eu não existo mais Então Prado Receba os cumprimentos De toda essa bancada Da TV Panto De seu velho amigo Um abraço Aliás, falando sobre cumprimentos Quem recebeu os cumprimentos Foi o nosso programa Ontem o Marconi trouxe uma pesquisa Sobre religiões Enfim E algumas dessas religiões Não apareceram na pesquisa E a mesa trouxe justamente A baila E essas outras religiões Que existem Que tem um número Muito expressivo de seguidores E a federação De um banda do Rio Grande do Sul Através do seu presidente Enviou Um agradecimento De alguma forma Pela nossa lembrança Sobre essas outras religiões Que sequer aparecem Nas pesquisas Você sabe que eu tomei conhecimento A gente se transmite aqui O nosso agradecimento Pela lembrança Mas Você sabia que a um banda É mais forte no Rio Grande do Sul De que até na Bahia? O último dado estatístico De 2013 Quem me trouxe isso Foi a nossa locutora da Rádio Pampa Elendor Neles Me trouxe a estatística Os números dão conta De que no Rio Grande do Sul Existem mais umbandistas Que na própria Bahia Eu fiquei surpreso Com esse dado Hoje um outro Um outro número Que atualizou também Em relação a pesquisa Que a gente trouxe ontem É que até 2030 Existe uma grande possibilidade De um número de evangélicos Ultrapassar um número de católicos No Brasil Até 2030 Eu não duvido Até 2030 E 2030 sendo o topo De que há a possibilidade Desse número ser ultrapassado Ainda antes da próxima década E tem muitas pessoas Que são católicas Enfim Tem uma outra religião Mas que são simpatizantes Das religiões afro Exatamente Gostam Tem curiosidade Admiram a religião E tudo mais Não são Não são batizados Eu não sei como é que se fala Exatamente Para estar Eu falei com base no meu exemplo Que eu sou batizado Na igreja católica E na Umbanda Ah é? E é batizado É batizado Eu sou batizado Ah então tem que Eu falei na Umbanda Porque eu acho que talvez Das religiões Aqui tem o maior preconceito E a mais perseguida Porque a dessas religiões É a mais conhecida É muita desinformação E aí essa religião É A religião de matriz africana É tratada Inclusive Por outras religiões Com desprezo E atacada Então eu acho que não existe Religião Que sofra mais preconceito No Brasil E olha que eu estou Englobando Judeus Muçulmanos Enfim Mas eu acho que Os umbandistas São muito atacados E são muito vítimas De preconceito É que tem essa coisa De linhas De que define Ah essa linha É mais negativa Essa aqui é mais Que se criou Ao longo do Porque foi a religião africana É Aí se cria É porque é africana É porque é africana Não sei Mas não Religião africana Eu estive em África Eu estive em Angola Estive em Luanda Eu conheço Fui terreira de lá Vi como é que funciona Caçou leão lá Não caçei leão Eu caçei alguns outros animais Gazela Gazela Pegou alguma lá É É um continente que tem animais Gazela Quero dizer para vocês Uma belíssima religião O que vale é a força de vontade É o interior Aquilo que você está procurando Se lhe dá paz Se lhe dá afeto E tal O grande problema da igreja católica Na minha opinião É o isolamento da própria igreja É a distância Que os sacerdotes têm E o preconceito dela Com as outras É E sabe Então não se politizou Aí que começou Mas a politização dela Nasceu politizada E de se sentir ameaçada também Ela se sentiu ameaçada Quando começou essa coisa Dos cultos evangélicos Trazerem música Chamar uma gurizada Para dentro desses ambientes Tanto que a igreja Se repaginou Teve aí aqueles padres Que começaram Foram parar em capa da veja Aí o melhor deles Queimaram Se tornou pop Aquela coisa da igreja Não queimaram E quase mataram Tanta coisa que fizeram De inveja E de ciúme E outra ainda falando Dos desdobramentos de ontem A questão do livro Escrito pelo Agora mais polêmica ainda Dizendo que o Papa Não estava O Papa Bento Não estava Nas escrituras Ele alegando Que participou Que escreveu sim E as ofensas Consideradas ofensas E Como é que se diz Uma tentativa De atacar O atual Papa Está dando polêmica Dentro da igreja E ela vai ter que Caprichar Nessa repaginada Que ela pretende dar Até porque A própria Holly Andou cutucando A igreja O poderoso Chefão 3 Do Coppola Conta Uma história Digamos assim Nebulosa Das relações Da máfia Com o Banco do Vaticano O Dan Brown O Dan Brown Explica isso Mas o Dan Brown É ficção Ele escreve uma ficção Sobre a realidade Mais ou menos O que é Mas o Coppola No poderoso Chefão 3 Ele trata disso De uma forma Bem direta Não repercutivo Porque eu acho Que abafara a coisa Mas quem assiste As relações Libidinosas Entre a máfia E o Banco do Vaticano Nossos telespectadores Através do WhatsApp 999-77-001 Estão se manifestando Sobre os assuntos Desde o começo Do programa Como o Vitor Hugo Pires Que é aqui de Porto Alegre Diz assim A culpa do atropelamento Da mãe e da filha Um maluco Correndo a 100 km por hora É das ciclovias Diz ele Ah E achou assim Na verdade É uma crítica Que ele está fazendo Ele misturou os assuntos Legal né Ele misturou os assuntos Legais Não Ele não misturou os assuntos Não Aquele acidente Que houve Ele ironizou Porque eu falei Mal das ciclovias Sim Tu atribuiu O da independência Tu atribuiu A essas coisas Sim A essa confusão A essa confusão Sim Mas o que ele quer dizer Aqui é que Com o acidente de trânsito É culpa das Olha aqui Uma noite Eu também sim Eu também sim Eu também Pronto Quer que eu afirme Eu afirmei Não Estou refletindo Eu só estava Respeitando a tua opinião Eu estava dando a opinião dele É isso que a gente pede Para eles escreverem Para nós Isso Malamia Fala Ana 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 Olha aqui É o Jefferson Aqui no facebook.com Barra atualidades Pampa Diz que é lamentável O acidente Lá em Torres Infelizmente Ele disse que vê Todos os dias E claro Não foi o caso Dessa vez Pessoas na beira Dos paredões Para tirar uma boa selfie Fica a tristeza Da família Ele completa A Tânia Reclama da psicologia Na Nilo Peçanha A Sibila Diz que também Na José do Patrocínio Ela não vê Um ciclista Transitando E essas são As manifestações Aqui nas nossas Redes sociais Sobre a Relação A Umbanda A Eliana Diz assim Uma pergunta Por que eles sujam E apodrecem As esquinas Com oferendas E sacrificam animais Deixam tudo Sujos E apodrecidos Isso não é Ser preconceituosa E sim Querer o nosso Bairro limpo Isso é uma coisa Que é muito questionada É verdade É muito questionada Eu mesmo já questionei Aqui a sujeira Que é feita Nas praias Da Zona Sul De Porto Alegre Então assim Uma coisa É você ter preconceito A outra coisa É você pedir Para que os religiosos Estabeleçam Uma regra Clara Para praticar A sua religião Mas É uma crítica Pronsequente Paulo Oliveira De Xangrilá Fala Sobre as religiões Diz assim O percentual De ateus Está sendo escondido Não Neto Falasse ontem O percentual De ateus Eu não lembro mais O que foi Mas eu sei que É um número Que vem crescendo Cada vez mais E tem aqueles Que dizem Que não tem Nenhuma religião E tem aqueles Que se dizem Ateus Os ateus Aparecem Numa perebinha No pulmão E eles vão Para a igreja O Arnaldo De Canoas Diz Se os senhores Pesquisarem A Umbanda É uma religião Brasileira De matriz Cristã Inventada Ou criada Talvez seja a palavra Pelos escravos Não Viajou Depois da internet Olha É agora A gente É que na realidade Ela não poderia Ser praticada Então se utilizavam Às vezes Explicações Da igreja católica Para justificar Então os orixás São relacionados Ao santo Só que era uma maneira De acobertar A religião De matriz africana Mas para ela ser Então praticada Porque ela era Muito perseguida Na época Já pelos Justamente Pelos donos De escravos Eles proibiam Então eles começaram A associar figuras religiosas Do catolicismo A então Umbanda A verdade é o seguinte A tribo dos quimbundos Essas são as origens As origens africanas São os machos Vitorio Não adianta Tu perguntar Sobre as sebes Os quimbundos E aí a origem Tá, mas Como é o nome da mulher Do quimbundo É quimbunda? A Lenira Dornelis Diz o seguinte Sem comentar No arroba Atualidade Do pampado Instagram Sim, Vitorino Esse dado é antigo Sua é predominantemente Umbandista Sou negra Cristã protestante Alguns acham Que por ser negra Deveria ser umbandista Quanto ao preconceito Não vejo desta forma Evangelicos Também são perseguidos E discriminados Ela contribui aqui Na nossa rede social Bom Eu agora quero dar Uma notícia Para vocês Inédita Chegou a primeira Liquidação De mostruário Da Saaf Desconto de até 30% No mostruário Da loja Na Saaf Em Canoa São 800 metros quadrados E mais de 10 mil Itens de decoração E presentes Tudo isso Com até 30% De desconto Tem quadros Pintados à mão Em vários tamanhos Arranjos permanentes De alto acabamento Produtos exclusivos Uma linha enorme De estatuetas Resinadas De alto acabamento Uma grande linha Em cerâmicas Decorativas E agora Também Tem aparadores Em ferro Em diversos tamanhos E diversas cores Liquidação De mostruário Saaf Desconto de até 30% No mostruário Da loja Exceto A linha Que já está Em promoção E é muito fácil De você chegar Na Saaf Vai indo pela BR-116 Acesse a avenida Lateral Em frente Do Bourbon de Canoas E logo em seguida Faça o retorno Embaixo do viaduto Taboquerão Já se você Vier de esteio Fica sempre ao lado Do viaduto Da Boquerão Passando a sinaleira Ponto Você já chegou Na Saaf Decoração E presentes Não pode perder Essa oportunidade Eu quero falar E quero ouvi-los Até porque Eu a partir Dessa informação Eu fiquei um pouco Eu fiquei um pouco Chateada Com a presidente Do Cepers Que é o final Dessa greve Ela fez um discurso Lindo Dizendo que Vamos voltar As salas de aula Pela Pelo bem Dos alunos Porque os alunos São o nosso patrimônio Os alunos São Tem o nosso objetivo Maior Depois de quase 60 dias De greve E ela chamou O governador De menino Este menino Precisa Gente O mundo Está perdido O mundo Está perdido Já não é na hora Mário e Marcelo De voltarem as aulas Mas é evidente E vão receber Os salários Ninguém É descontados Parcelados Parcelados Não importa Mas vão receber Vai receber os salários A greve É um lítimo Direito de qualquer Trabalhador Mas todos os anos Tem greve Eu não me lembro Desde que eu voltei De São Paulo Voltei do Rio de Janeiro Não me lembro Um ano que não tenha Tido greve Dos professores Sempre com o problema Todos os anos Greve Antigamente tinha greve Dos bancários Também que acontecia Agora de uns anos Para cá Não tem mais greve Mas greve dos professores É um legítimo direito Mas por favor Consenso O Estado atravessa Essa dificuldade Praticamente Se coloca em dia Essa semana Nos salários de dezembro Tem o décimo terceiro Você está se acertando Tem que deixar O governador trabalhar E você não pode diminuir A qualificação dele Ele é o governador Do Estado E merece sim o respeito Foi o povo Que elegeu ele E eu penso Que até É um péssimo Exemplo Para os alunos Imagina se os alunos Passam a chamá-lo De menino Ou de guri O professor Sabe? O professor e a professora A velhinha É uma falta de respeito É uma falta de respeito E diga-se de passagem Que eles votaram Nesse governador Ou eles achavam Que ele tinha Trazia um Um container De dinheiro Junto com ele Claro que não Agora Uma coisa Vitorino Nenhum container Nem ajudar o Rio Grande Nem o cofrinho Nem o cofrinho Mas isso aí Me lembrou Algumas coisas Que eu tenho escutado Hoje ainda Eu encontrei Com uma pessoa Que é envolvida Com política Enfim Com produção E falávamos E falávamos sobre Obviamente Os governos E ele fez Uma referência Positiva Ao deputado Frederico Antunes Que estava Desempenhando Esse papel Junto ao governo Do estado E ele fez Inclusive Uma relação Com muitos Dos bons resultados Que Porto Alegre Está tendo E que o prefeito Marquesan Conseguiu mostrar Pelo engajamento dele Ou pelo acerto Pela sintonia Que ele tem Com a Câmara De Vereadores De Porto Alegre E isso Ele tem também Lá uma outra figura Que também Exponencial Digamos assim Foi o que me disse Esse empresário Que é o vereador Mauro Pinheiro Que está conseguindo Costurar Todas essas coisas Esse Mauro Pinheiro Eu vou falar Uma coisa para você Esse cidadão Me impressionou Uma vez Numa entrevista Que ele deu No meu programa Na Rádio Pampa Ele me impressionou Ele era do PT Depois ele foi para a rede É, depois ele foi para a rede Mudou de partido Ele me deu uma entrevista Na época ele era Presidente da Câmara De Vereadores Se mostrou Tão equilibrado Se mostrou Um cidadão Sabe Não tinha aquela coisa De ah Porque o imperialismo americano Que não sei o que Porque o coitadinho Porque os pobres Não, não Olha, a Câmara de Vereadores Tem uma responsabilidade Temos que votar projetos Do prefeito Acho que na época Era o Fortunati O prefeito Temos que votar projetos Enfim Se mostrou extremamente equilibrado Me impressionou tão bem Que eu até fiquei pensando Ele não vai ficar muito tempo No PT E como não ficou E esse vereador Ainda vai dar o que falar Eu, eu, eu Olha O vereador Mauro Pinheiro É daquelas pessoas Daqueles políticos Que pode até Né Me queimar a língua Amanhã fazer uma lombança A gente não sabe O que que acontece Mas eu concordo contigo Mas a impressão Que eu fiquei dele Foi a melhor possível Como gestor Presidente da Câmara de Vereadores E como político Pareceu extremamente equilibrado E o que a gente percebe Eu até fiz uma correlação Com o Frederico Antunes É que tanto as coisas Do governo do estado Como as coisas da cidade Estão indo bem Tá azeitada a máquina Né Quer dizer Então Quando isso acontece Eu acho Entre os poderes Quem ganhamos somos nós O Frederico tem uma capacidade De conciliação Adorável É E o Mauro agora Mostrando isso Também né Pois é Eles estão mostrando Aquilo que Que muitas vezes O pessoal pede na mesa Até o Ruxo Que tá ausente Mas ele sempre diz Pô Tem que ter Capacidade de conversar Não é Cede um pouco Agora é a minha opinião Não é dar dinheiro e comprar Não É conciliar Olha escuta O senhor tem uma responsabilidade Como deputado O senhor tem uma responsabilidade Como vereador Sentar Conversar Chamar a pessoa Esses dois Têm se mostrado Cracks Eu até Foi um bom papo Agradável E foi bem por aí Mas para tudo Que eu quero falar Agora de uma coisa Também Muito importante Quero falar sobre A clínica odontológica Doutor Elize Marques Da Silva Que é uma das pioneiras Em implantes dentários O doutor Elize Marques Da Silva Já realizou Mais de 30 mil Implantes dentários E todos com sucesso E esse é O grande diferencial Dessa clínica Se você precisa Fazer implantes dentários Ligue para o número Que eu vou passar Para vocês E realize esse sonho Seja feliz Com um belo sorriso E conquiste assim Entre outras coisas A sua autoestima Com toda certeza Você vai dizer Esse foi o dinheiro Mais bem investido Em toda a minha vida Estou falando Da clínica odontológica Doutor Elize Marques Da Silva Que sabe Que mais do que Criar sorrisos Essa restauração É adquirir Mais confiança Em você Ligue e agende A sua avaliação O telefone é fácil 3204-3204 Vou repetir 3204-3204 E aqui Sou sempre aqui Transmitindo a vocês Um forte e apertado Abraço Do doutor Sorriso Roberta Magda O Banco Central Vai autorizar Os bancos No Brasil A construir Um programa De milhagens Mais ou menos Como funciona Com as companhias aéreas Vai acontecer Com os bancos Mas com um objetivo Muito específico E aí é que eu acho O importante Desse movimento A educação financeira A FEBRABAN Vai junto Aos bancos Eles vão construir Todo um conteúdo De informações E de cursos Bem didáticos Para que todo brasileiro Independentemente Do grau de instrução Do quanto já conhece A respeito de finanças Possa acessar Esse site Da FEBRABAN Colocar um login Uma senha E participar Desses cursos Aonde cada curso Vai ter um objetivo Conforme a pessoa Vai fazendo esses cursos Vai ficando Através desse login E dessa senha Ali a informação De que ele honrou Com as horas aulas Que aprendeu Etc e tal Esses cursos São gratuitos E eles vão Conseguir uma pontuação O banco Vai ter então Um score Aonde ele vai poder Desenvolver promoções Para os seus clientes A ideia do Banco Central É realmente Honrar aquilo Que o presidente O atual presidente Do Banco Central O Roberto Campos Neto Quando entrou Na presidência Disse que ele quer Sim Desenvolver Maior Competitividade Dos bancos Do setor financeiro Para favorecer Juros baixos Para esse juro Da Selic Finalmente chegar Na ponta Chegar a todos nós Coisa que nesse momento Ainda não chega Os juros são muito altos Então é positivo É algo que vai ser Implementado Ainda vai haver Um movimento Onde vai se construir Esses conteúdos Mas a gente está Numa nova era As pessoas precisam Realmente aprender Um pouquinho mais Sobre educação financeira Sobre finanças E isso favorece O bolso de todos nós Muito bem Gostei dessa informação Você Só fazer um A ideia Que a Roberta Trouxe É muito legal Educação financeira É sempre bom Mas vindo da Febra Pan Eu tenho medo Tenho medo Tenho dois pés Para estar atrás Tenho medo Tenho ó Meda Mas pelo menos As pessoas vão entender Por exemplo O que é juro composto Ah Mas a gente Pois é Vamos lá Você participa Do nosso programa No momento que você quiser Através do Instagram Se usar o Arroba Atualidades Ponto Pampa Você também pode participar Através do Youtube.com Barra Atualidades Pampa Não, perdão Barra TV Pampa Vou repetir Porque gaguejei Youtube.com Barra TV Pampa Vai lá naquela Sinetinha Direita do seu vídeo Tecla ali Clica ali Porque aí você vai Receber todas as notificações Quando a gente estiver Trabalhando Você vem trabalhar com a gente Facebook.com Barra Atualidades Pampa Atualidades Arroba Pampa .com .br Já falei em face Falei no e-mail E no Whatsapp 999-777-001 Carla Falando Nas manifestações Essa questão dos professores Da greve Dos professores Ela divide opiniões A Cristine de Abreu Diz o seguinte Greve nunca resolveu nada 60 dias de greve Um absurdo Um abuso de direitos Dos alunos Que pagarão O pato Como sempre Nara Já ficou brava Disse que falta de respeito Respeito É o salário parcelado Cinco anos sem aumento Mexer em direitos Adquiridos E ainda diz que Vão recuperar as aulas Vão pagar E depois vão descontar Esses dias Para elas Para ela em especial Eu quero te dizer o seguinte Eu fiquei na dúvida Porque Primeiro quando foi falado Em recuperar Ficou muito claro Que vai ser uma recuperação Daquelas Daquelas Ok E hoje Eu ouvi a presidente Do CPS Porque será uma recuperação Eles não serão Prejudicados em nada Porque todo o conteúdo Não dá Gente Isso aí é uma coisa Que Desculpa Não dá Não é verdade Por exemplo Valmor Silva De Novo Hamburgo Ele diz assim Os professores Voltando a trabalhar Dias parados Serão pagos Sou contra Quem não trabalha Ser pago A direção dos grevistas Não merece respeito Lamentável E assim se vão Muitos aqui Muitos aqui Na verdade O CPEX Perdeu o apoio popular E essa questão De recuperar Eu por exemplo Eu vivi os anos 80 Em colégio estadual Que era aquela onda Lembra Domingo de noite Tinha aqueles anúncios Na programação Amanhã Paz E eram greves De 3, 4 meses Eram greves intermináveis Girantinho lotado E depois a gente Passava por isso Só que O que que acontece Muitas vezes Uma rematrícula Ou uma troca de colégio Que você quer fazer A matrícula Você perde a data Por exemplo Terceiro ano Que você pega Agora eu não sei mais E nós temos filhos Na escola A gente sabe Que eles não recebem E eu não estou Nem aqui fazendo Dizendo De quem é A culpa Ou a responsabilidade Nem eu Estou analisando as coisas Que a gente sabe Só que assim Acreditar que essa recuperação Se dará Da mesma forma Que um aluno De uma escola particular Por exemplo Teve o seu ano letivo É inocência Não tem como Você não consegue Colocar Olha aqui Boa noite bancada Em relação aos professores Que fazem greve Para mim é simples O professor Que não está satisfeito Pode procurar A rede de escolas particulares Não são obrigados A trabalhar para o governo Será que o Vitorino Concorda comigo? Abraços a todos Principalmente a ele Pois concordo Com 99% Do que o Vitorino fala O Eduardo De Porto Alegre E meu nome é Magda Tá Eduardo O Eduardo Assim Eu não queria Pensar numa posição Tão radical Tá Porque na verdade Essas pessoas Fizeram concurso Passaram Com uma expectativa De uma carreira Enfim Eu acho que o grande erro Dos professores Historicamente É serem Comandados E governados Por pensamento De esquerda Eles colocam Pessoas De esquerda A defendê-los O Cperg É comandado Pela ideologia De esquerda Ali tem filiado Do PC do B Do PSOL Do PT Enfim Eu acho que historicamente Isso comprometeu A carreira dos professores Comprometeu As negociações E olha O Rio Grande do Sul Teve governos de esquerda Olívio Dutra Tarso Genro E eles também Não conseguiram pagar Então assim Na última eleição Massacraram O Sartori Todo mundo disse Até aqui na bancada A gente disse Olha não se iludam O governador O Leite Ele não tem máquina De fazer dinheiro Não existe dinheiro Ao longo da história As negociações Foram mal feitas Houve radicalismo A legislação Foi distorcida E aí o que acabou acontecendo? O resultado Que nós temos hoje Os professores São caros E o Estado Não consegue pagar Os professores Ganham pouco E o Estado Não consegue pagar Esse pouco Que eles ganham Nós chegamos A uma encruzilhada Que hoje É preciso É um beco sem saída Sim É um beco sem saída Nós sempre pensamos Em uma negociação Diferente hoje Aí tem sindicatos Que se aproveitam Eu não estou falando Só de separa Tem sindicato Eu vi anúncio De sindicato É só não conceder Isenção fiscal Que vai ter dinheiro Para todo mundo Não concede isenção fiscal Vai todo mundo embora Como estão indo As fábricas estão indo embora Não é tão simplista Aí não vou ter Nem de quem cobrar imposto É o cobertor curto É um lado A burrice A burrice Está por perto Aí tem sindicatos Dos professores Privados também Tu vê os anúncios Totalmente ideologizados É verdade Sabe Não pensam Numa negociação De categoria Você negocia Vê por exemplo Policiais Procuradores Vê se você vê Os policiais Às vezes quando fazem O movimento Mas tu não vê Policial fazendo bronca E chamando o governador Disso E secretário daquilo E querendo invadir Tu vê que Né Estou falando De uma categoria Também volumosa Que é dos policiais Existem outras categorias Que negociam De forma contundente De forma dura Mas não prejudicam A população Isso que os professores fazem Arrebentaram com as férias De dezenas de milhares De famílias No Rio Grande do Sul Mas nem é só isso Né Gustavo No momento que tu constrói Uma parada Pra quem é aluno Do ponto de vista do aluno Cria uma 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 Desruptura A pessoa fica Ela tá motivada Ela desmotiva Porque daí não tem aula Quanto mais Houver Diferenças Entre O público E o privado Maior vai ser A distorção No final das contas A gente já vive Uma vida Com muita desigualdade E essa desigualdade Cria violência Cria uma série de problemas Então é estratégico O problema é que é calendário Roberto Deixa a Carla ler Algumas coisas aqui Tem que completar o calendário Tem que completar o calendário Aí gente que se programou Comprou passagem Reservou E agora antes da Carla Olha aqui ó Boa noite Magda Tenho familiares com crianças Na terceira série Eles não sabem ler Coitado Eu fico pra morrer Eu fico pra morrer É o que acontece realmente O Jefferson Diz que o governador Quando era chamado Pra reunião Com a categoria Viajava Fugia Inclusive Indo fazer cursos Nos Estados Unidos Enquanto o Estado Pegava fogo É a crítica Que ele faz Na falta de conversa Com o CEPERS Talvez o Vitorino Não esteja certo A representatividade Dos professores Ela não está funcionando Não está mais Não está Venceu Então os professores Tem que começar A se mobilizar Porque a pauta A pauta é pertinente As pessoas ganham mal É isso aí As pessoas frequentam Escolas sucateadas As pessoas não tem Nenhum tipo de incentivo As pessoas Esses professores Recebem alunos Alunos que muitas vezes Não tem o que comer Em casa Que vão fazer a refeição Na escola E só isso Porque também não tem Aquela vontade De aprender Então assim É um sacrifício diário E receber parcelado E não ter aumento E perceber que as outras Categorias conseguem aumento Talvez eles tenham Que se mobilizar Dentro da própria categoria Para mudar O que o CEPERS Está fazendo Esse trabalho Que o CEPERS Vem fazendo Junto aos governos Não está funcionando mais Não está funcionando mais A manifestação da presidente Que a Magda Chamou a atenção É um indicativo De que não é uma pessoa Adequada para sentar Na mesa de negociação Como é que vai E outra coisa Por exemplo assim É como se é o presidente De uma empresa Tu tem as pessoas Que te dão um anteparo Até chegar em ti Porque se tu falar Com as pessoas de primeira Pode ser muito pior Né? Isso chama-se articulação E o problema também É a residência, né Magda? É Todo ano É um, dois meses de férias E aí O que acontece? Aí aparece sempre Um deputado bonzinho lá Um deputado qualquer coisa Que aparece Não Vamos aprovar uma lei Perdoando o ponto Né? Aí vai as galerias Todo mundo grita nas galerias Aí o deputado pensando Na próxima eleição Eu acho que é um péssimo exemplo A prova essa bobagem É Por isso que tem A hora que alguém endurecer E dizer Olha Vai perder o salário Ponto Ponto Muda coisa Muda coisa E talvez Até para os próprios professores Seja bom Porque eles vão questionar Os CEPERS Fica Ah, que representação é essa? E é impossível Não achar Que essa postura Não vá para dentro Da sala de aula Claro que vai Quando você tem Os CEPERS Que isso não vá Lá para dentro No discursinho Durante a aula E é isso O Gustavo falou bem Da questão da reincidência Porque me passa muito A ideia Daquele mecânico Picareta E que fique claro Se você é mecânico Mas é bom mecânico E não é picareta Não é para você esse recado Que é aquele mecânico Associação dos mecânicos Picaretas Porque o mecânico Picareta Se ele consertar Aquele problema Ele já não tem Mais aquele cliente Lá Então é aquele cara Que fica ganhando Com o problema Sistematicamente Tu politiza o problema Tu joga a tua bandeira Sobre o problema Tu tem sempre Um problema para gritar Se ele for solucionado Acabou o grito A professora Tatiana Faz uma acusação Ela faz uma consideração Que é muito grave E que não é novidade Para nós Só que até o terceiro ano Do fundamental Os alunos Não podem ser reprovados Temos que aprovar Lendo ou não lendo Professora Tatiana Mas quem é que obriga isso? Não, não Está no É? É um plano? É um plano? Acho que tem uma lei estadual Com essa imbecilidade Isso é uma imbecilidade É o resultado do socioconstrutivismo Ah, não podia ser feito É, não pode corrigir o aluno Mas isso tem até mais um É Paulo Freire, né? Claro Isso vai mais longe É um afabetismo Com o ministério Falaram no Paulo Freire Não pode reprovar aluno analfabeto Ana Máquina Eu lembrei-me do Jean Paul Sartre Indiscutivelmente O maior filósofo Era de esquerda Era de esquerda O maior filósofo francês Da década de 50 e 60 Falando sobre responsabilidade Eu tomei nota aqui De alguma coisa que ele diz As pessoas respondem dessa forma É assim que eu sou É assim que decidi ser Não é culpa minha Eu sou assim Não posso fazer nada Então as pessoas pensam dessa forma Fugindo da sua responsabilidade No caso que nós falamos Daqueles que infrigiam tráfego Andando a velocidade alta Que mata esse Mata aquele No trânsito Então as pessoas fogem Da sua responsabilidade Esse homem Que tinha um pensamento De esquerda Que foi o maior nome Filosófico Na infilosofia Na França Dos anos 50 e 60 Que é um dos berços Da cultura mundial Pensava dessa forma Então as pessoas Tem que assumir A sua responsabilidade Os professores Tem que assumir O governo do estado Tem que assumir Mas principalmente Por que que o ensino É tão ruim no Brasil É isso que tem que ser assumido E ser explicado Por que que nós estamos Neste patamar Tão equivocado de ensino Quando nós temos Excelentes professores Excelentes professoras E temos pessoas Que amam Dar aulas Porque precisa gostar muito Para ter aluno Eu tenho um filho professor E meu pai Precisa ter muita paciência Para dar aula Não, e ter muito Eu acho que a gente Ser sacerdócio Exatamente Um povo ignorante É muito mais fácil De ser controlado Eu acho que é um projeto Político Existe um projeto Um interesse Em tornar idiotas úteis O maior número de pessoas E isso vem de muitas décadas E não vamos reprovar Porque os índices Precisam ser bons Mais Aí é demais da conta Aí é demais da conta Eu quero aproveitar Esse assunto Que a gente está falando Que é muito importante Para dar uma notícia Muito importante também Mas para quem tem Perda auditiva Você sabia Que existe uma clínica Em Porto Alegre Especializada em audição Eu estou falando Da Mais Sons Clínica da audição Que conta com uma equipe Especializada Em perda auditiva É preparada Para solucionar Problemas como Dificuldade de assistir Televisão Dificuldade de falar Ao celular E principalmente Pacientes que não se adaptaram Com próteses auditivas Tradicionais Perda auditiva Gente É uma coisa Muito séria Ela pode acelerar A perda de memória E o declínio cognitivo De um paciente Se você tem algum familiar Com problemas auditivos Você deve Você tem que encaminhá-lo Até a clínica da audição Você começa ligando Para o número 30617373 30617373 E agende a sua consulta A tecnologia mais moderna Do mundo Referente à audição Você encontra Na Mais Sons Clínica da audição Não deixe isso Essa informação passar Ana A tua manchete Claro Vamos falar também De um assunto Que é muito importante Está preocupando Também muitos brasileiros Os consumidores Da cerveja Bela Horizontina Que foi encontrado Então A substância Dietilenoglicol Que é uma substância Tóxica Ao organismo humano E ela é utilizada No refrigeramento Das serpentinas Utilizadas na fabricação Da mesma Então A Bacher Que é a produtora A empresa responsável Por fazer Essa cerveja Já se manifestou Porque 17 casos Relacionados à intoxicação De pessoas que consumiram O produto Ela foi relatada Foi colocada Até numa análise O que seria O que aconteceria O que estaria acontecendo Foi encontrado Na presença Na corrente sanguínea Das pessoas que consumiram Essa bebida Essa substância Que afeta Diretamente 10 dias após O consumo Em média Os rins E o sistema Nervoso Da pessoa E principalmente O cérebro A região do rosto A pessoa começa A se sentir mal Vômito Diarreia Ela acaba indo Para o hospital E depois começa A ter uma confusão Mental Que ocasiona A morte Então O que ligava Essas pessoas Era o consumo Dessa cerveja A própria empresa Já se manifestou Através da sua diretora De marketing A Paula Lebus Dizendo que A empresa não utiliza Essa substância Se utiliza de uma Substância parecida Que não é tóxica Mas também indica Que as pessoas Não consumam mais Nenhuma cerveja Da marca Até o Ministério Da Agricultura Fez uma vistoria Junto à polícia Na fábrica Ela deu orientação Que todo Todo e qualquer material Relacionado a esse tipo A essa cerveja Seja retirada Dos mercados Elas já começaram A ser retiradas Então para o consumo Das pessoas Porque o número De lotes Não era parecido As pessoas acabaram Consumindo lotes Diferentes Preparações Diferentes Então isso questiona Que talvez Todo o processo Esteja então Agora sobre risco As pessoas então Estão sendo orientadas A não consumirem Mas também Até a diretora De marketing Se manifestou Dizendo que A própria indústria Da fabricação De cervejas Artesanais Não deve ser culpada Que isso é um Algo Que foi isolado E até se estuda A possibilidade Que um ex-funcionário Da empresa Que teria ameaçado Um gerente Falando que iria Destruir a fábrica Até o gerente Acabou fazendo Uma denúncia Fez um boletim De ocorrência A empresa Preferiu não se envolver Porque achou Que era uma questão Pessoal Mas agora A investigação Se encaminha então Por uma adulteração Proposital De um ex-funcionário Da empresa Em relação A produção Dos barris Então foram 139 mil litros De cerveja Que estão apreendidos E também 8 mil litros De chope E toda agora Toda e qualquer Cerveja Todo e qualquer produto Relacionado A marca Está sendo retirada Do mercado O produto O produto que eles utilizam É o monotilenoglicol Que é o produto Utilizado Para resfriar A serpentina Que cerca Aquele tonel Onde é fermentado Mas esse não é o tóxico O tóxico Esse não é o tóxico O utilizado É o monotilenoglicol Esse produto Que apareceu Não faz parte Do mecanismo De produção De nenhuma indústria Cervejeira Como teve 10 dias antes Desse fato Dessa constatação Uma briga Porque chegaram A vias de fato Lá dentro Teve demissões E chegaram A vias de fato Lá dentro Essa informação Que a Ana deu É a linha Que a polícia Está seguindo Ou seja A possibilidade De Possibilidade De uma Possibilidade De uma fraude A possibilidade De uma sabotagem Enfim Por parte desse Ex-funcionário Ou de outros dois Porque foram Três emitidos Mas esse Chegou a vias De fato E o Danamarca O Danamarca Vai ser Porque a Bec Agora A Bec É conhecida Tem até Aqui na Rio Grande do Sul É verdade É verdade Pois é Tanta coisa O ano acabou De começar E a Slip Shop Já tem Grandes ofertas Para você A Carla Que não é boba Passou lá Antes até Pois eu também Passei na loja Essa semana Para dar uma conferida Nas novidades E tomaram Obviamente Um cafezinho Com o Rogério Com a Denise Às vezes tem um biscoitinho Não é sempre Mas às vezes tem E eles me garantiram Que se depender deles Você terá ótimas noites de sono E você sabe por quê? Porque tem uma super promoção De saldos e pontas Da linha de colchões De marcas Como Simmons E King Coil Tudo com preço De ponta de estoque É o saldão De colchões De marcas Renomadas Para você aproveitar E iniciar o ano Trocando o colchão E garantindo Ótimas noites de sono Eu se fosse você Faria o que eu fiz Corria na Slip Shop Que fica na 24 de outubro 1363 Tem estacionamento próprio E aproveitava Esta grande oportunidade O telefone é 33 30 15 92 Você aproveita O saldão de colchões Da Slip Shop E vai dormir Muito tranquilo Que eu digo A Carla Que tem essa beleza toda Porque tem um bom sono No seu colchão Graças a Denise A Denise é maravilhosa Se tiver o colchão Da Slip Shop Fica bonito E marica Vou comprar uns três Isso Vai lá Vai lá Aproveita Eu estou dormindo muito bem Eu não sabia Que as minhas noites De sono Que não estavam Das melhores Era por causa do colchão E daí a gente foi Até a Slip Shop E a outra compra Também tinha sido feita Lá E eles tinham um cadastro O colchão já tinha 12 anos O seu colchão realmente Já estava Estava pela hora da morte Pela hora da morte Eu amei o meu novo colchão Muito bem O colchão tem vencimento? Tem Tem Claro Sério? Depende do meu Foi o dobro Eu acho que o meu Tá de aniversário Quanto tempo tem o teu colchão? Bota de prata Eu acho que ele tá fazendo Bota de prata Trouxe ele do Rio de Janeiro? Não, não, não Eu comprei aqui Mas eu voltei há 14 anos Tem 14 anos? Não, deu Deu Não é pra comemorar os 15 anos do colchão É pra trocar O Cláudio Andrade Nosso querido amigo Tem o colchão com 22 anos Continua Mas o Cláudio Andrade É uma exceção Ele tem um carinho Ele acha que é casado com o colchão E não vira É o mesmo lado sempre Não vira Não vira Não vira Aí parece que é o tempo de virar o colchão Aliás, boas pessoas sabem também que a vida do travesseiro também é curta Ah, é verdade Então você também tem que trocar por causa dos ácaros que se acumulam ali Acaba prejudicando a sua respiração Principalmente crianças, né? Que acabam às vezes tendo mais contato com o lado de fora E traz isso tudo, né? Na sua cabecinha, no seu cabelinho e tudo isso Não, literalmente traz na sua cabeça O colchão não se vira, então? O colchão não se vira Não, o colchão a gente troca depois de um determinado tempo Mesmo que não tenha muito tempo Hoje tem tanta coisa legal Pode melhorar E o lençol se lava também Ah, bem lembrar O que é, Carla? Antigamente virava um colchão mesmo Dava pra usar dos dois lados Agora não mais Hoje tem até aquele pilo, né? Tu vira e não tem outro lado Eu vou lhe fazer um pedido súplice Me troca de lugar Eu já troquei aqui as pessoas Eu perguntei pra eles se é que a gente troca Vira, eles que não Venha, professor Olha, eu não sei não, mas vai ficar muito povoado esse lado Não, é lá só os gordos Vitorino, deixa eu te dizer uma coisa Tu conhece o homem gangorra? Não Tu tá te transformando no homem gangorra, hein? Por quê? O homem gangorra é aquele que senta de um lado Todo mundo levanta do outro Levanta do outro Tu tá te transformando O Marni quer sair O Chicão já tá por aqui O Marni não quer sair, não Ele tá fazendo jogo de cena Vai por mim Dona Marda, quem tá saindo da política É a Dilma Rousseff É mesmo? A dona Dilma Ela entrou alguma vez Parou Bom, a Dilma é o seguinte Ela tá caminhando pra se desligar da vida partidária do PT Cansada, tá aqui a notícia lá Veja Ela deve passar a presidência do Conselho da Fundação Perseu Abramo A Fernando Haddad Isso prova que ela cansou da política Ela cansou e um dos grandes erros da Dilma Dos muitos que ela praticou Foi ter sido candidata ao Senado por Minas Gerais Porque se ela fosse candidata pelo Rio Grande do Sul A deputada federal tinha sido eleita Aqui no Rio Grande do Sul Eu também acho Eu também acho Ela tiraria votos da Maria do Rosário Tiraria votos de muitos candidatos de esquerda E sim ia fazer uma votação estupenda Como deputada federal Agora é triste A pessoa ser presidente da república Depois de querer ser deputada federal Não A pessoa que é presidente da república Chegou no máximo É, também acho Da política Deu, encerrou Os trabalhos que poderiam ser feitos Ah, depois pode construir de outras formas Agora Dentro da política Quem chega ao topo da pirâmide Que é a presidência da república Na minha opinião Então não se garotava nada Então, né Não, mas é isso É que foi tudo É isso, deu Chegou no ápice No ápice do que tu poderia contribuir Com o teu país Que é a presidência da república E ainda mais que foi um mandato e meio É, Carla Eu concordo em gênero e número contigo Com essa coisa da Dilma Marconi, por favor, a tua machete Pois não, dona Magda A gente tem abordado Vou começar vocês de senhor Marconi Vou começar a chamar vocês Vocês me chamam de dona Magda? Me sinto honrado Então tá, senhor Marconi Por favor Muito grato A gente fala diariamente aqui Sobre a questão econômica E acompanha O nosso bolso, né É também um grande medidor Dessa questão toda econômica E o brasileiro Ser brasileiro hoje em dia É um eterno adaptar-se É aquela expressão Vai ter que rebolar Pra conseguir aí Adaptar o seu orçamento Às necessidades que possui E isso passa por uma constante mudança de hábitos O brasileiro tem mudado cada vez mais os seus hábitos E um levantamento da CNI A Confederação Nacional da Indústria Foi feito a respeito desses hábitos do consumidor brasileiro Em função aí das últimas mudanças dos altos e baixos da economia, né E alguns números chamaram a atenção Principalmente em relação a compras de bens de alto valor E aí você vai de aparelho de televisor até um imóvel No que diz respeito a selecionar esses produtos a serem adquiridos E o que que acontece? Os brasileiros mudaram radicalmente em relação a esse hábito 71% hoje dos brasileiros não compram Se não forem ofertas, grandes promoções Black Friday, promoções de Natal Por mais que em diversas dessas promoções A gente acabe vendo aquele Tudo pela metade do dobro Mas de certa forma você encontra Pesquisando você encontra E as pessoas estão esperando muito mais Para adquirir determinados produtos Uma boa notícia no meio de tudo isso É o optar pelo à vista O que parece fora da nossa realidade Em função, né, de baixo salário Alto custo de vida Mas o que que tem acontecido? As pessoas estão, mesmo que demore Esperando para comprar à vista Para negociar E aí surge uma figura Que hoje contempla Oito a cada dez brasileiros Que é a figura da pechincha A pechincha hoje 81% dos brasileiros Tem o hábito praticamente diário De pechinchar Desde o almoço no buffet Até a compra de um televisor A compra de um refrigerador E alguns critérios aqui, ó Por exemplo, dos fatores mais importantes Na hora de escolher bens de maior valor Ainda lidera, né, e muito Com 49% o preço baixo 47% levam a sério A qualidade do produto em questão Ou seja, a maioria das pessoas Mesmo que você diga Ah, o televisor daquela marca No custo-benefício Ele acaba sendo melhor Ele tem mais recursos Mais entradas, não sei o que Não importa, né? A gente acaba abrindo mão Dessa qualidade Porque hoje também Não tá muito distante Aquele produto De não tanta qualidade Mas de um de extrema Claro que você tem Uma distância, né, considerável A marca A questão da marca Caiu muito, né No conceito do brasileiro Na hora de comprar Então, ah, mas O televisor daquela marca Dane-se Se sair a televisão Ximblin ali Que tá mais barata E tá acessível Efeito China, né? É, compra-se aí Esse produto Aí depois tem Serviços de garantia Eficiência no uso de energia Né, você tem aí Os ar Eu não sei qual é o plural De ar-condicionado Aparelhos de ar-condicionado Exato Esses aparelhos Que tem agora o reverter Que consome Refrigeradores Que tem isso também Aparelhos de TV Que se desligam Tem essa coisa da economia de energia Design e aparência Caiu por completo Né, então Ah, isso aqui vai ficar bem Na minha sala Combina Ganha um valor agregado Por causa do design Dane-se Isso também caiu muito Na hora de comprar Se não vai combinar Não tem problema Bota um paninho Guardar napinho embaixo Tá ótimo E fica lindo Guardar napinho embaixo É muito bom É E uma situação Que eu achei bem curiosa 4% dos brasileiros Disseram que Não sabem Assim É tanto descaso Com o seu orçamento E tanta falta de E aí a gente já falou aqui Da educação financeira Né, do aprender A usar É assim Não sei Se precisar Vou lá e compro Vejo, me viro Não sei o que eu tô comprando Não me importa Deixaram pro lado É um número grande Parece 4% Parece nada Mas é um número muito grande De pessoas No todo Tu sabes que tem uma coisa Que eu não consigo fazer Eu não sei Eu não tenho talento Pra isso Peixe inchado Eu não sei Eu fico num consulto Mas eu posso lhe ensinado Eu pago aquele preço É, eu também Agora, diferente de peixe inchar É pesquisar Isso As pessoas hoje Deveriam pesquisar Ainda mais com a internet Pega a referência De determinado produto Bota no Google E aparece Das mais variadas lojas E o melhor preço Aqueles que estão te dando Frete grátis Aqueles que não estão te dando Frete grátis Então pesquisar Eu por exemplo Eu queria muito ir pra Total Eu queria muito ir pra Por isso que o doutor Guilherme Tá bem casado Muito bem, Marta É? É fácil Atenção, atenção, atenção Somos 4 pessoas falando Peixe inchar é muito mais difícil É muito mais fácil Do que não peixe inchado Fácil? É, mas imagina E é boa Esse resultado Dessa pesquisa Porque justamente Pra gente organizar As finanças A gente precisa Prestar atenção No detalhe E se tu popa um pouquinho É 5 reais aqui É 2 reais lá No final do mês Já é 100 reais Esse é um ponto O segundo ponto Que eu acho importante É que quando a gente Tem uma certa Até uma questão moral Assim, olha Eu não vou peixe inchar Serviços Tem pessoas que pensam assim Sabe que às vezes Aí a pessoa tá trabalhando Por um serviço Quer valorizar aquele serviço Mas de repente Então pechincha Justamente na compra De um objeto É mais fácil A gente pechinchar A compra de um objeto Do que propriamente Num serviço De alguém que tá ali Precisando desse valor E que tu sabe Que tem valor Então acho que tem dois pesos E duas medidas E duas medidas Roberta A pergunta que não quer calar A pessoa que não pechincha A pessoa que... O Ramos Pinchal Já tive que fazer É quem cochicha o Ramos Pinchal Eu sei A pessoa que não cuida das suas contas Que não sabe o que ganha Que não sabe o que gasta E já tá assim Um momento bem crítico Tem solução? Tem, claro que tem Nem porque provavelmente Ganha bem, né? Uma pessoa nessa situação Não, não E isso acontece Já tá provado Que isso acontece Em todas as classes sociais Isso é uma questão De valor De cultura Na verdade O ideal É tu conversares Por exemplo Com alguém que conhece Finanças E vai te apresentar Claramente Quanto Tu deixastes De ganhar Agindo desta forma E o que tu poderias Ter feito com esse dinheiro Quando a pessoa se dá conta E vê Visualiza claramente Olha, eu podia ter ganho Tantos mil reais É um choque de realidade Aí a pessoa começa Não, e aí assim Porque não é só dizer O que tu perdeu E atualmente A gente consegue fazer isso A gente consegue chegar E pegar esse montante E dizer Bom, então agora Tu popa um pouquinho por vez Vamos juntar E nós vamos ter essa meta Nós vamos chegar nesse ponto Então assim Construir o hábito Porque cuidar do dinheiro É uma questão de hábito De construir esse valor Esse hábito É hábito É realmente hábito E tem que ser no pouquinho Eu tô criando um hábito É porque tem um hábito Estão criando um hábito Presta atenção Deixa eu compartilhar Com os meus filhos Ah, por favor Muito obrigada A gente fazia massagem slim Lá numa mamãe É, que é bom Massagem maravilhosa E não tem problema Se você quiser pechinchar Tá valendo também Liga lá pro pessoal E diz A Carla disse que pode pechinchar Que tá tudo certo Então é numa mamãe Entre as figueiras Qualquer tipo de massagem A minha opção atual E a Carla postou Nas redes sociais dela A massagem Eu fiquei louca É, não É uma massagem E eu já peguei o telefone E vou procurar Não adianta tu olhar isso Minha relação com o dinheiro É de amor e ódio Eu trato ele bem Mas metade do mês Ele já se manda Se manda É porque não tá bem Não gosta de ti É o que eu digo Que eu sou Eu me identifico Como transrico Eu sou um pobre A sociedade me enxerga Eu não me aceito Dentro desse corpo Eu entro numa loja O cara te trata Como um pobre Eu não aceito Eu não me aceito É preconceito É O que tem um hábito Que foi o mais Por exemplo Eu tenho É o ímpeto É a compra feita Pelo ímpeto É compulsão Não chama ímpeto É compulsão É porque Não ofende o ímpeto Eu tenho Ímpeto é uma coisa Tu tem compulsão Sai sem cartão Eu tenho um problema Não sai Eu não consigo mexer Mas hoje a internet dificultou Porque a internet Tá gravado lá Tá gravado os dados Tá lá já gravado É porque eu tenho Um problema severo Por exemplo Com o tênis Todo mundo tem um fraco É bravo É tênis e coisa de videogame Confesso que no primeiro momento Tomei um susto Mas é lógico Só pensar nisso Eu não sei Eu tô até preocupado Eu comecei a praticar O exercício de dar mais Uma voltinha A gente ajuda muito nisso Vai ali Na hora Tu enlouquece Vamos dar uma volta Com o meu negócio Na volta É impressionante Como funciona Porque é uma doença Já desmanchou Tu já vê Tu já tem um Não precisa Tem funcionário Mas é difícil Mário Barcelos Vamos mudar um pouco O assunto Do Mário Barcelos Senão vai ficar Da manchete Da aniversariantes A manchete É do senhor Rodrigo Maia Aquele grande deputado Do Rio de Janeiro Que se elege Com votação expressiva 74 mil votos E votação expressiva Para um eleitorado De 10 milhões De mais de 10 milhões Mas Rodrigo Maia Para ser reeleito Presidente da Câmara Fez um acordo Com o deputado Arthur Lira Que era o seu principal O oponente Olha, você me apoia Agora e na próxima Eu te apoio Aí o Arthur Lira Diz Ok, está tudo ok Então tudo bem Vou te apoiar E graças ao apoio Do Arthur Lira Do deputado Arthur Lira Ele se elege Ou se reelege O presidente da Câmara Só que agora Despertou ciúme No Arthur Lira Ele despertou ciúme E o Arthur Lira Que é um articulador Genial Está desconfiado Mas continua dizendo Eu acredito no meu amigo Então ele está tratando Com alguns deputados Por exemplo Dois deles foram Ministros de Dilma Investigados por corrupção Aguinaldo Ribeiro Do PP da Paraíba Fernando Bezerra Filho Do MDB De Pernambuco Outro que supõe Contar com o apoio de Maia É o Baleia Rossi De São Paulo Que é o presidente Do MDB Então quando O Arthur Lira Saiu da disputa Foi esse um convênio Foi esse realmente O acordo que foi feito Isso mostra um pouco Da personalidade Do Rodrigo Maia Ele é um articulador Mas bateu ciúme Ele disse que não vai apoiar Porque ele já está tratando E isso foi feito Dentro de um apartamento Há um ano atrás Eles fizeram uma espécie De conciliábulo Para chegar A essa conclusão E rapidamente Já vou para os meus adversários Que são poucos hoje O primeiro Doutor Albert Schweitzer Que dá o nome Para muitos hospitais No Brasil Recebeu o Nobel De literatura Porque além de médico Ele era filósofo Recebeu o prêmio Goethe De literatura Também Na Alemanha E eu tomei nota De um aforismo De uma frase E o conceito De um homem extraordinário Bom Camarada vai receber O prêmio Nobel Disse o seguinte Ele A quem me pergunta Se sou pessimista Ou otimista Respondo Que o meu conhecimento É de pessimista Mas a minha vontade E a minha esperança São de otimista Maravilhoso Simplesmente maravilhoso Depois do Albert Schweitzer O Joalhães Távolo O Marechal Joalhães Távolo Que foi um dos candidatos Em uma época anterior A presidente da república Claro Militar e político Brasileiro Giulio Andreotti Político italiano Que foi presidente Da república italiana Guy Williams Ele fez o Zorro Lembra aquele Zorro famoso Aquela série do Zorro Esse cidadão O que aconteceu com ele Quando ele começa O seu declínio Depois da fama Da série de televisão Ele foi morar em Buenos Aires Morreu de um infarto Solitário Dentro de um pequeno Apartamento em Buenos Aires Depois de ser fama Famoso mundialmente Famoso mundialmente E finalmente A Faye Dunaway Faye Dunaway Uma das maiores atrises Hoje completando 79 anos Uma das belezas Ela fez um filme genial Com o Jack Nicholson China Town Isso E fez Bonnie Clyde Bonnie Clyde Bonnie Clyde também Fez outros filmes Warren Beatty Isso Isso Que é o irmão Da Sheila McLean Ele fez outros filmes Fantásticos Ela é uma mulher Extremamente bonita Não sei como ela está Agora Aos 79 anos Dona Magda São esses Uma mulher bonita Aos 79 anos Sim Pouquinho enlugada Aqui e tal Até porque Existe uma coisa interessante As pessoas insistem Confundir beleza Com o esplendor Da juventude É verdade É verdade O Chicão É bonito ainda É Esse troço aí pode não parecer Mas ele é bonitão É Na bola Não soube Olha aqui Como é que nós vamos fazer Tudo isso Nós falamos É organização De dinheiro E tudo E com salário mínimo Como é que nós vamos fazer O salário mínimo Hoje vai ser mexido Hoje ficou decidido Que vai ser mexido Eu acho que Tão importante Quanto você cometer erros É saber corrigir Esses erros E assumir O governo errou Ao divulgar O salário mínimo Antes do índice Inflacionário Oficial E com isso Teve que agora Através de uma reunião Que aconteceu Nesta terça-feira Entre o presidente Bolsonaro E o Paulo Guedes Aplicar um novo reajuste Ao salário mínimo Para que ele fique Ao teto da inflação Que foi 4,31% Ou melhor 3,41% No mínimo O que ele tinha que fazer Era isso Porque existe uma lei Que determina Que o salário mínimo Não pode ser reajustado Abaixo do índice inflacionário Então ele cumpriu a lei Mas mais importante O que cumpriu a lei Admitiu De que houve um erro No Ministério da Fazenda E o erro foi corrigido O salário mínimo Deve ser agora 1.045 reais Que fortuna Que fortuna Um pouco mais Bom Me ajudem Porque esses dias Eu estava pensando Porto Alegre O Rio Grande do Sul Deixou de ter O seu mínimo Regional Tem, mas ninguém aplica Não, ok Mas é que não foi nem divulgado Ele é maior Que o salário mínimo Nacional É um pouquinho maior Que o nacional E lembrando que Pelo Diese O ideal seria algo Em torno de 4.100 reais Por baixo É, por baixo Entre 4.000 e 4.100 reais Deveria ser o ideal Para se viver Com dignidade Isso não é nem luxo Aí você vê Como a economia De um país Está completamente destruída Historicamente O cidadão com salário De 4.000 e tanto Hoje está Historicamente É o amigo rico Historicamente Nós sempre tivemos Confisco No bolso Do trabalhador E do brasileiro Através da manipulação De índices O imposto de renda É uma prova disso É verdade O imposto de renda Hoje a defasagem É renda É renda É o que sobra do salário Então assim O saudoso Mendes Ribeiro Quando habitava Brasília Tentou lá Mas não deram bola Para ele Porque a máquina pública Sempre foi gananciosa A máquina pública Qualquer técnico Qualquer técnico da máquina pública Que você vai conversar Ele está Né Essa hora Tem gente Essa hora Um e tanto amanhã Tem gente Bolando Alguma forma De sobrecarregar O seu bolso Sem que você perceba É verdade O imposto de renda Durante muitos anos Foi uma forma De arrecadar Sem que o trabalhador Percebesse Era só Não mexer na tabela 103% Teria que ser Hoje Alguma coisa Em torno de 3.883 reais Aí Agora Só no Brasil mesmo O sujeito Ganhar 1.900 reais E pagar imposto de renda É o fim Isso é um assunto Está ficando cada vez pior Isso O cara Está cada vez pior Porque eles não reajustam E é E é programa Eleitoral Do nosso presidente Ele vai ter que dar Uma resposta Sobre isso É Pois é Mas aí ele já viu Que inviabilizou Então ele está tentando Pelo menos 3.000 Tomara É que promessa de campanha O Bolsonaro caiu Na mesma Na mesma esparrela De todo mundo Você faz a promessa de campanha Chega lá Você pega as contas Opa Dona Márcia Eu queria 10 segundos Então use Pode até um pouco mais 10 segundos Para dizer o seguinte Estou muito feliz Que o livro mais lindo Do Brasil É o Escravidão Do Lamentino Gomes Pela terceira semana Olha que legal E isto vem provar O interesse Do povo brasileiro Por esta coisa Odiosa Que foi a escravidão No Brasil E essa segregação E discriminação Que nós temos até hoje Porque não parou Isto aí não parou Então digo a vocês Leiam esse livro É um livro Massuda É o primeiro de três É uma trilogia Para você conhecer As razões E por que eu sempre falo Em Angola Por que eu falo da África Por que eu falo Em determinadas coisas É importante que você Leia esse livro Escravidão Eu vi numa banca de revista Por 40 e poucos reais E o pior A escravidão Não só ela não foi Totalmente Eliminada do país Como hoje Ela não tem mais Sequer cor É verdade Se você for Em alguns canaviais Do Nordeste É verdade Bom Tem parlamentar Respondendo a processo E a ações Movidas pelo Ministério Público do Trabalho Por escravidão Mas e quantas obras Foram feitas aqui Que depois as empresas Foram condenadas Porque faziam isso E isso é uma coisa Que juridicamente Eu repito Que eu não entendo Que é essa coisa O cidadão está lá Você vê um cenário De escravidão E aí Mas ele responde Por situação análoga A escravidão O que que falta mais? Ações? É porque a legislação Tecnicamente Não tem mais É porque a legislação Trabalhista Tecnicamente Não tem mais A previsão de escravidão Mas tem que avisar eles Que a realidade Se apresenta É mas a Roberta Que poderia ser Um agravante A legislação Trabalhista Ela tem previsão De trabalho Análogo A escravidão E aí você anota ali O que que a pessoa tem O que que não tem Por exemplo O sujeito Vai ganhar 300 reais por mês E aí eles descontam 2,50 de cada prato De comida que ele come Aí desconta Mais 15 reais por semana Da lavagem das roupas dele É um bônus simbólico Só Que existe Mas que é descontado Pois é Mas aí Trabalha pra viver Assim Isso é Escravidão Não é Análogo A escravidão Não Porque a escravidão Não Eu entendo A escravidão Não tinha o perfil De A escravidão Não tinha perfil Remuneratório Não existia Legislação Trabalhista Mas é uma forma De escravidão Sim É uma forma Mas a expressão Análogo A escravidão Foi criada exatamente Para adaptar A legislação Contemporânea Porque a legislação Tal qual a escravidão Tal qual nós conhecemos Não tinha previsão laboral Não tinha desconto Não tinha nada O escravo Era uma mercadoria E pelas leis Está extinto Então logo não existe O crime Porque tem casos Que a gente já noticiou Do cidadão Não poder sair Do local Que ele fica preso Sim E ele não pode Sabe por quê? Porque ele está devendo Mais do que ele quer Mas eles fazem Propósito Ou seja Não há remuneração Eles criam A situação Para depois O sujeito fica devendo E se você pensa Que isso é coisa Do outro mundo Não Está bem pertinho Consulta lá O Ministério Público Trabalha as ações Que tem feito Ao longo dos últimos anos Na região dos vales A gente teve recentemente Um caso Que trabalhava justamente nisso A pessoa trabalhava Como um trabalho Regime escravo E ela para ganhar Uma compensação Pelo trabalho dela Ela criou uma dívida Para então ter uma casa De assim É ridícula De barro Com condições horríveis Não tinha higiene Não tinha esgoto Não tinha nada Mas ele precisava De um telhado Então ele criou uma dívida Na qual ele trabalharia Por cinco anos Para pagar um novo telhado De uma casa de barro Para garantir que ele ia trabalhar Então assim É uma doença E ainda retém os documentos É absurdo Em diversos dos casos Ainda retém toda a documentação Dessas pessoas Não, são pessoas que às vezes nem tem São pessoas que são analfabetas São pessoas que não É pior até Mas tem casos que ainda Prende o cara pelos documentos Só se resolve isso Através da educação É É a única coisa Que eu tenho que dizer Educação Onde o povo tiver educação O povo não aceita Mas educação Isso é polícia É, mas o Chicão Tu que é um professor Escravocrata Não, escravocrata Nada A educação efetivamente Tu, por exemplo Tu fala muito da tua formação É que a educação Ela vai muito DNA familiar Na minha família Todos têm duas faculdades E a maioria Eu falo duas ou três línguas Todos meus sobrinhos Os meus primos E todos são Na sua área São um dos melhores No Rio Grande do Sul Talvez o único Que não seja Seja eu Sabe E eu tive duas faculdades Mas o senhor é o mais conhecido Não, é que eu sou um personagem Eu adotei um outro estilo Sabe Mas eu queria aproveitar Essa deixa E dizer que A grande aventura humana Tirou uma vida Essa semana Paulo Gonçalves Verdade Um dos maiores motociclistas Do planeta Morando Paris Dakar Que não é mais Paris É só Dakar Que está sendo realizado No deserto da Arábia Saudita O que o Paris-Dakar começou Largava em Paris E terminava em Dakar No Senegal Depois Com a guerrilha africana Os organizadores Trouxeram para a América do Sul E ficou vários anos No Peru Bolívia Argentina Agora foi para um lugar Extremamente lindo O deserto da Arábia Saudita E esse motoqueiro morreu Caindo de uma duna De cinquenta metros Dona Magda Uma duna de cinquenta metros Cada andar tem Mais ou menos Três metros Seria um difícil De vinte Dezoito andares O cara criou Nossa Muitos Imagina só O helicóptero chegou Em oito minutos Chegou em oito minutos No deserto O deserto É muito curioso Quando eu fui Ao deserto de Abu Dhabi Achei muito bacana Os beduínos Porque só os beduínos Podem dirigir Lá em Abu Dhabi Podem dirigir Aquelas caminhonetes Coisa e tal E eu todo curioso Perguntando para ele Mas escuta O senhor não andou de cabelo Andei Mas o cabelo Não anda dentro do deserto Se dá uma voltinha Ah, pensei que não tinha conseguido andar E aí aquele negócio bacana Aquele negócio Desculpa, desculpa Não, o cabelo reclamou É, não Eu perco a mesma O cabelo reclamou do peso E eu todo interessado E perguntei para o beduíno Aquele inglês macarrônico Meu e dele A gente se entendeu Eu perguntei para ele Mas como é que você É, pois é Bate o vento E no outro dia Muda muito Muda tudo A visão O piso De um dia para o outro Muda tudo Os pilotos estão tendo Uma dificuldade incrível Bate o vento Cai a temperatura Na madrugada No deserto 0 grau Muda tudo 45 graus Para 10 graus Abaixo do deserto Aí eu perguntei para ele Mas como é que você se entende Coisa e tal Você se guia Pelas estrelas Tem uma guia Não, o GPS Aqui no painel A gente aperta O que que o cara de babaca Aliás, má babaca Chegamos ao final Do Atualidades Pampa Vamos para casa dormir Você também já deve Dormitando Como diria o meu Um parente meu Você já está dormitando Fica pescando assim Andiamo levia É, como que? Como? Andiamo levia Andiamo levia Que italiano macarrônico Nesta quarta-feira Logo depois do Jornal da Pampa Nós estaremos mais uma vez com você Com a boa informação E o bom humor Até lá Atualidades Pampa Oferecimento Água Mineral Itati É, como que?